Já terminaste o 9º ano? Agora aposta numa formação com futuro, realizando um curso profissional de dupla certificação que te confere o 12º ano e um diploma de nível 4 e que no final permite-te seguir também para o ensino superior. O Sem Fim da Trofa tem a solução para ti. Técnico de Manutenção Industrial Mecatrónica, Técnico de Maquinação e Programação CMC, Técnico de Soldadura, Técnico de Desenho de Construções Mecânicas e Técnico CAD CAM. Tens o 12º ano ou estás desempregado? Vem conhecer a nossa oferta formativa nas saídas profissionais com elevada empregabilidade na região. Cursos de formação gratuitos e com apoios. Bolsa de formação, subsídio de transporte e alimentação e manuais escolares sempre que aplicável. Visita-nos nas nossas instalações na Trofa, junto à Estação de Comboios ou em semfim.pt. Em modo aceleração para garantir um lugar no grande prémio de Fórmula 1 no próximo ano. É este o objetivo da equipa M&M's Motorsport do Sem Fim da Trofa, composta por seis formandos do primeiro ano, que não vão correr ao lado de Hamilton, mas sim numa competição escolar associada ao evento automobilístico mais popular do mundo. O F1 InSchools é um projeto que envolve toda a parte de investigação e desenvolvimento, construção e a parte de empreendedorismo jovem, que obriga grupos de miúdos na idade escolar, a partir dos 15 anos, que desenvolvam em plenitude um projeto de criação de uma equipa de Fórmula 1. Tem um regulamento muito apertado, quer construtivo, quer organizacional e eles aí têm que, numa primeira instância, ler o regulamento, conhecer o regulamento em profundidade e a partir daí começar a criar uma listagem de tarefas. Estamos a trabalhar este projeto desde março, mesmo do início de março. Foi o nosso professor que nos apresentou o projeto e nós apaixonámos por esta ideia e aderimos. A partir deste bloco, usando uma máquina de três eixos, nós temos que maquinar este carro. Foi a nossa designer da equipa, a Maria, que fez o modelo do carro, a estrutura, como é que ela está neste momento. Nós temos que seguir regras mesmo muito apertadas ao milímetro, pois cada milímetro pode ser descontado. Isso vai fazer toda a diferença. E essas partes, em mais do José Almeida e do José Pedro, que estiveram a analisar o portfólio dia e noite, para não perdermos os pontos. O peso tem que ser, no mínimo, 50 gramas. O carro está um bocado pesado para aquilo que nós desejávamos. Depois também tem que ter medidas em tudo, desde a distância das rodas, o comprimento, a altura. É mesmo tudo medido. Tem que fazer 20 metros em linha reta e temos que tentar fazer em menos de um segundo. É um tempo muito rápido mesmo, mas estamos aqui para tentar. Os jovens já tiveram a primeira prova de fogo com a fase regional da competição, que foi superada com sucesso. Segue-se a etapa nacional, que dará acesso à final em Abu Dhabi, em 2023, paralelamente com o grande prémio da verdadeira Fórmula 1. Mas o projeto é muito mais do que construir um carrinho movido a dióxido de carbono. O facto de eles começarem logo com um projeto com um índole, com um background de engenharia muito grande, implicou que eles também fossem logo, o pico de evolução deles fosse muito grande. Por isso eles fizeram uma modelação 3D, muito rapidamente tiveram logo a integração com processos de impressão 3D, com materiais e depois todo o processo da maquinação, que apesar deles ainda não sequer, a turma em que eles são integrados, nem sequer sonha ainda o que é que é uma maquinação CNC, eles sim, já trabalharam, já viram resultados, tiveram que fazer estudo de ferramentas, tiveram que contactar parceiros, sabem exatamente diferentes materiais e isto tudo num período de poucos meses, paralelamente com as aulas. Há aqui muita noite mal dormida destas jovens e há aqui um empenho brutal da parte deles. Temos que fazer um portfólio, que tem que conter toda a informação desde o início desta jornada, temos que fazer um stand, agora para as regionais é só em formato virtual, mas depois para as nacionais. Tem que ser mesmo um stand físico, também tem medidas que têm que ser seguidas, nós até gostávamos de fazer de uma certa maneira, mas não foi possível, depois também somos avaliados em termos da nossa apresentação oral, nós vamos optar por fazê-la em inglês para treinarmos para futuras competições e também temos que falar com as empresas para ganharmos patrocinadores, porque o material não é propriamente barato, porque somos jovens, não temos esse valor financeiro. Os parceiros são peça fundamental para fazer rodar a engrenagem deste projeto, que nesse capítulo também já saiu vencedor. É importante para as novas gerações também perceber que o mundo que existe não é só efetivamente trabalhar para um supermercado ou por aí fora, também há outros setores, metáloga mecânica, e dentro da metáloga mecânica há outros setores, tanto algo mais baixo ou de elite, em que esta ideia em que a Fórmula 1 era espacial e por aí fora é muito difícil de entrar ou quase que impossível. É uma ideia um bocado errada, daí vai ser mais motivo para termos entrado e é sempre bom também ajudar a antiga escola. A nossa contribuição é em termos de informação, que a gente já tem por termos e trabalhamos com algumas equipas de Fórmula 1, nomeadamente a Ferrari e a Mercedes. A parceria também é com algumas peças, nomeadamente as que estão aqui, entre outras que estão para viver no futuro, para os alunos começarem a perceber, neste caso, os corpos são feitos em fibras de carbono, um monologado em Fórmula 1 tem 50 fibras de carbono diferentes, para eles analisarem as peças e tentar perceber, antes de nós lhes dizermos o porquê, o motivo das peças serem feitas, ou assim, ou a fibra de carbono ter a exposição ou o design de uma forma e não da outra. O projeto F1, para uma turma de primeiro ano no sem fim, como vocês viram, teve que ser feita a apresentação toda em inglês e que podem, dentro de um ano, estar em Abu Dhabi a fazer esta apresentação. Todo este ambiente, com a idade deles, é algo notório, é algo que é fantástico. E, nesse sentido, nós rapidamente identificámos que tínhamos que estar ao lado deles, que disponibilizámos não só software, como disponibilizámos a engenharia interna, disponibilizámos também instalações, caso eles precisassem para estar em ambiente fora, ambiente de escola e poderem trabalhar tranquilamente. O nosso conhecimento, o nosso conhecimento de comunicação, da parte comercial, de tudo aquilo que eles precisaram, nós disponibilizámos. Independente do resultado das competições que se seguem, a equipa já não dará por perdidas todas as horas dedicadas a este projeto. É muito importante não esquecer que estamos a falar de miúdos com 15, 16 anos, neste caso concreto, que normalmente se diz que são gerações que nunca largam o telemóvel, que não sabem o que é que eles querem amanhã. Pois aqui temos exatamente a proposta e a confirmação que não é isso só que o sem fim é. E o sem fim proporciona aos nossos jovens uma série de desafios como estes, onde eles podem adquirir, além das competências técnicas, uma série de competências sociais e um desenvolvimento pessoal e profissional muito bem preparado para aquilo que o mercado de trabalho os espera. As empresas precisam tanto de colaboradores profissionais que invistam na sua formação no momento certo, que é o momento certo, é o sem fim, tal como eu que já passei por cá, sei perfeitamente a importância que esta escola tem. Nós também, enquanto empresa, enquanto empresários, também temos que dar a estes alunos tudo aquilo que eles precisam. Eles precisam de conhecer os ambientes, precisam de conhecer as tecnologias que existem, precisam de conhecer várias empresas que fazem coisas diferentes, porque não podemos pensar que a formação é igual àquela que era há 20 anos atrás. Tudo mudou, as máquinas mudaram, os softwares mudaram, tudo aquilo é diferente e nós, enquanto empresas, temos que abrir as nossas portas e ajudá-los naquilo que eles precisam. Por isso, eles efetivamente já ganharam, vão sair deste projeto muito mais bem preparados do que aquilo que estavam. Mesmo em termos de relações pessoais, em falar em reuniões, vai ficar para toda a vida. Talvez mais tarde, numa entrevista de emprego, íamos ser mais fechados, mas com este projeto ajudou-nos muito a desenvolver mais, a falar mais, em frente a pessoas e essas e tudo. O nome da equipa também não foi escolhido ao acaso e carrega quilos de simbolismo. Para mostrar que também neste tipo de competições e no mundo automóvel deve existir igualdade de género e que nós podemos fazer isto também e também faz referência à nossa área de trabalho, metal ou mecânica, mas pronto, o principal objetivo somos nós. A F1 in Schools é uma das experiências proporcionadas pelo projeto Pensa Indústria e 4.0, desenvolvido por um consórcio de sete centros tecnológicos, que tem como objetivo principal a atração de jovens para a indústria, demonstrando oportunidades de desenvolvimento profissional em áreas de saber relacionadas com a digitalização, inovação, empreendedorismo, descarbonização e transição energética, economia circular e sustentabilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.